Moacir, bom dia, meus parabéns pelos 21 anos de padre que o senhor é. Quando eu cheguei na paróquia São Pedro, no fundo do poço, eu morava de aluguel, eu bebia, eu fumava. Depois que eu conheci Jesus Cristo, a paróquia São Pedro e o padre Moacir, a minha vida mudou muito. Muito obrigado, padre Moacir, pelo sim que o senhor deu a Jesus Cristo. Quando eu era tentado, no sonho, eu sonhava muito com o senhor, o senhor me libertando. Até que um dia o senhor me atendeu, fez uma oração em mim de renúncia e libertação. Daquele dia pra cá, a minha vida mudou muito. Hoje não bebo, não fumo, embora não que é meu. Graças a Deus. Hoje eu sou o que sou, devo a Deus primeiramente e ao senhor, padre Moacir. Meus parabéns, que Deus abençoe o senhor sempre, hoje, amanhã e sempre. Deus te abençoe, fico com Deus, padre. Olá, padre Moacir, boa tarde, grande homem de Deus. Eu queria te parabenizar pelos seus 21 anos de sacerdócio. Eu fico muito feliz, tá? Por isso, por você ser um homem escolhido por Deus, pra ajudar tantas pessoas. Saiba que você é muito querido. E eu peço pra Deus, que vai ser enorme e grandeza, que Ele te ajude sempre. Que você tenha muita saúde, pra continuar a gente que você é ajudando tantas pessoas que precisam. Então, foi isso. Um beijo. Tchau. Parabéns, padre Moacir. Nós somos da família dos diários. Muito obrigado. Estou aqui pra comemorar de ser o seu dia. Feliz aniversário. Bom dia, padre Moacir. Estou passando pra desejar feliz aniversário pelo seu sacerdócio. Diz que Deus ainda continue derramando muito, muitas vezes o seu Espírito Santo sobre o Senhor. Obrigada pela sua presença no meio de nós, hoje e sempre. Acompanho o Senhor, eu tenho 12 anos. Sou muito agradecida a Deus por ter conhecido a pessoa do Senhor. Beijo no Senhor segundo o Padre Pio, do nosso Brasil. Obrigada, viu? Pelo seu sacerdócio. Parabéns. Um amor para o Senhor. Um amor para o Senhor. E aplauda a igreja do Senhor, que se levanta nessa noite.